Esse tipo de roçador está sendo muito utilizado ultimamente nas fazendas, para limpar o mato, nas ruas de café, milho e soja, devido ao seu baixo custo. Mas para operar a máquina corretamente, o trabalhador tem que fazer o curso de operação e manutenção do Senar Minas, que é oferecido pelo Sindicato dos Produtores Rurais. Esse curso é oferecido, no ato do curso, ele é gratuito para todo mundo. O público nosso é o trabalhador rural, é quem está trabalhando, porque até mesmo a verba desse curso é arrecadada na nota fiscal de tudo que é produzido na fazenda. 0,2% é destinado para o Senar e esse dinheiro é convertido em curso e volta em conhecimento para o produtor, para o trabalhador rural. Porque antigamente não usava esse tipo de equipamento, no caso da roçadora. Como que ele está entrando agora hoje, no caso, no campo? Teve uma aceitação formidável hoje aí, na região nossa aqui, que é uma região muito montanhosa. Então, tem muito lugar que não tem acesso a um implemento maior, como um trator, tudo. E a solução é a máquina portátil. Então, hoje aí, quase todo produtor tem uma, porque o rendimento é muito maior do que se fosse feito em uma enxada, por exemplo, na mão. Então, uma pessoa faz o trabalho de várias tranquilamente. Então, isso aí, agrega bastante economia para o produtor e rendimento. Nós temos que fazer tudo o que nós pudermos para preparar o pessoal que trabalha conosco, para evitar um acidente, ter um maior rendimento no trabalho deles. Então, fica muito mais fácil você cobrar de qualquer serviço, qualquer resultado, à medida que você prepara, que você dá condição para o funcionário. E isso é uma coisa que a pessoa aprende e leva o resto da vida. Se amanhã não estiver trabalhando mais conosco, se estiver em qualquer lugar, ele tem mais facilidade para ter sucesso, para continuar. E hoje, cada vez mais, as pessoas têm que se prepararem, têm que estar mais aptas para poder exercer qualquer função. O curso é ministrado durante dois dias, com aulas teóricas e práticas, e vai ensinar os participantes o funcionamento do motor, o manuseio e a dosagem de combustíveis. Já na prática, eles vão saber como operar a máquina no campo, observando a descarbonização, a regulagem do caburador e do sistema elétrico. O curso oferecido aqui nessa propriedade é sobre essa roçadora, que é uma novidade aqui no campo. E o Matheus está passando todas as informações. Existe algum risco, hein, Matheus, de manusear esse tipo de aparelho? Então, existe um risco, sim, e esse risco é aumentado por estar trabalhando, a pessoa está trabalhando de forma errada. O que a gente tem visto é que as pessoas, para ganhar mais rendimento no trabalho, eles tiram alguns itens de segurança da roçadora. Como, por exemplo, aqui o protetor da faca, que ele vai estar protegendo o operador que está aqui atrás de um possível arremesso de algum objeto aqui, ou a própria lâmina quebrar, né? Então, essa peça aqui é uma coisa que quase que 100% das pessoas tiram, porque o mato enrosca tudo e o cara não se adapta muito bem, mas dá para trabalhar perfeitamente com ela. E também afiar a lâmina errada, afiar a lâmina esmeril, destemperar o metal, tudo assim, corre o risco dessa lâmina quebrar. É uma lâmina ruim, de má qualidade também. Aí, fica muito perigoso. Agora, se está tudo certinho, com a lâmina adequada, o protetor de faca, é totalmente seguro. Mas desde que o operador esteja usando o EPI completo. Matheus, e também, depois do final desse curso, né, essas pessoas que participaram, vão receber também um certificado? Vão, vão receber um certificado. Inclusive, é o certificado que o Ministério do Trabalho reconhece, né, é a única entidade que o Ministério do Trabalho reconhece. Hoje, por lei, todo o trabalhador que exerce qualquer área aí da mecanização, qualquer atividade rural, agrotóxico, inclusive essa de roçador, tem que estar apto a trabalhar e tem que ter um curso do Senar. Então, vai vir um certificado para cada participante aprovado no final do curso. Para o agricultor Paulo Henrique Vieira da Silveira, da Fazenda Santa Elisa, em Alfenas, essa capacitação trouxe para os seus funcionários novas informações sobre esse tipo de equipamento. A partir de agora, o trabalho na sua propriedade vai render mais. Esse curso que fez para nós hoje, de máquina de roçadora, nós aprendemos de tudo. Aprendeu de manchar ela, arrumar de novo, fazer as manutenções. Então, foi bom demais para nós. Cada coisa que a Senar está oferecendo para nós, está valorizando bastante o serviço nosso. Já deu resultado, já fiz uns cursos aí de criação aqui da fazenda. A gente falando, muitas vezes, eles não dão a devida importância das necessidades de cuidado, de proteção. Como vem um técnico que é profissional nessa área, aí eles ouvem com mais atenção e passam a tomar mais cuidado, diminuindo assim sempre o risco de acidente de trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.